Mais uma atualização de como estão os trabalhos aqui na ponte de Xambioá, Tocantins, divisa com São Geraldo do Araguaia Pará na BR-153. Esse mês de julho está praticamente aí finalizando e a gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo aqui agora. Eles estão levando essas treliças embora, estão indo lá para a obra de Icoraci em Belém do Pará e algumas outras peças também estão indo aqui para Marabá, para a ponte de Itacaiunas. São três lugares, tem outro também aqui para o Mato Grosso, que eles estão levando equipamentos. Vai ficar tudo limpinho aqui, estou com um pouquinho rouco pessoal, com a garganta ruim, muita poeira, sol quente aqui em Xambioá, Tocantins. E hoje está assim, vou dar um voo também mostrando a cabeceira da ponte, o que está acontecendo na cabeceira da ponte, se já iniciou, não iniciou. O pessoal está muito ansioso aqui para saber como é que está o andamento e também já está bem atrasado. Já na verdade, o pessoal já está ficando mais estressado com a situação dessa obra. Já era para ter iniciado as estradas de acesso em janeiro, fevereiro, hoje já estamos chegando no mês de julho, quase acabando. Estão com o guindaste aqui, estão colocando essas treliças aqui em cima. Pedir para vocês seguirem aqui o nosso YouTube, nossas redes sociais, para se vocês se manterem informados, nosso Instagram também vai estar passando esse vídeo. Segue nosso Facebook, estamos aí no Quai, no TikTok. Obrigado a cada um que ajuda o nosso canal, curtindo, compartilhando. Aqui está do lado de Xambioá, Tocantins. Ainda tem esses equipamentos aqui. Alguns caminhões de betoneira já foram levados para outros lugares. Tem, acredito, um ou dois aqui no máximo. Funcionários já foram praticamente demitidos, que tinham que demitir. Se tiver muito aqui, é dez funcionários que trabalham aqui na obra diretamente aqui. Tá bom? Porque não tem mais trabalhos aqui. Agora é só esse pessoal que está auxiliando, tirar as treliças. Tem a segurança aqui, segurança aqui e do administrativo. Mas a quantidade de funcionários praticamente reduziu muito mesmo aí, pessoal. Só um pouquinho mesmo. Já já eu mostrei o lado, eu mostrei o lado parazão para vocês nos vídeos anteriores. E agora eu estou mostrando esse lado. Aqui também a gente vai mostrar a ponte de Marabá, que é a ponte de Itacaíunas. Vocês estão vendo ele se movimentando para levantar a treliça. Está levantando, na verdade, lá. E eu vou estar mostrando também a ponte de Itacaíunas. A ponte da BR-080, como é que está. A integração. A ponte de Porto Nacional foi inaugurada há poucos dias. Vou mostrar como é que está o Porto da Balsa lá. Depois da ponte inaugurada. Vai vir muita novidade para vocês. Vocês estão vendo as imagens. Quero mandar um alô aos nossos amigos que contribuíram com o nosso canal. A Jô Modas, a loja das meninas no conjunto Pedro Teixeira, em Belém do Pará. Obrigado ao Jorge Rodrigues de Souza. José Sérgio Coelho de Oliveira. Jacion Silva Feitosa de Redeição do Pará. Aqui dos amigos do Araguaia. O seu Getúlio João Esteve, de Londrina, Paraná. Obrigado a Leal Veículos, aqui em Araguaína, Tocantins. Compre e venda. Obrigado a Moreira Sati, em Sete Barras, também. A Autoelétrica do Serginho, em Belém do Pará. Você que precisa de baterias, manutenção elétrica. Procurar a Autoelétrica do Serginho, em Belém do Pará. Obrigado também a Leal Autopeças, aqui em Embreu Branco, Pará. Você que precisa de peças de qualidade. Leal Autopeças, Embreu Branco, Pará. Casa e Loja Comercial, limitada em São Paulo. Éfigo Automação. Obrigado a todos vocês. A Dona Maria Dias Ventura, de Brasília. Cidade Satélite, de Águas Claras. Ao João MS Espíndola, Júlia Ishimaru Yama. Estamos aqui, ó. Limpeza geral, pessoal. Olha a quantidade de peças que foram tiradas. Vocês lembram que tinha muita peça aqui. Aqui tinha muita coisa aqui. Já foi tirado todo o entulho, ferragem. Já tiraram grande parte das telhas que faziam a proteção da lateral. Então, estou dando um giro completo para vocês verem aqui a obra. Para desmanchar o silo onde armazenava o cimento aqui da obra. Já está deitado aqui. Todas as grades instaladas. Tudo limpinho. A ponte está limpinha de um lado ao outro. Embaixo da ponte. Vocês podem estar bem limpinho já. Estão removendo o restante dos equipamentos. Faltam muito pouco para vocês terminarem a limpeza aqui. Agora a gente vai... Essa cabeceira aqui, ó. Eles vão tirar esse aterro que vocês estão vendo aí na cabeceira. Olha, pessoal. Vai sair as treliças. São levadas lá para a obra de Itacayunas, em Marabá. Algumas lá para Icoraci, em Belém do Pará. Vocês viram aquela balsa que saiu daqui. Esses equipamentos serão levados para lá, tá bom? Olha aí para vocês. Sou Júnior Soares, do canal Xambelar Notícias por Iso. Todo dia venho mostrar para vocês aqui praticamente o andamento da obra. Chegou na reta final. Dá para ver que eles estão levando o resto dos equipamentos lá. Lá atrás. O Vindar está levando as treliças. Estão organizando o voo central da ponte de Itacayunas, aqui em Marabá. Terceira ponte sobre o Rio Itacayunas. Os equipamentos daqui, grande parte deles estão sendo transportados para lá. Aqui é a BR-153. Eles vão começar a tirar o aterro também aqui da cabeceira do lado de Xambelar. Eles vão tirar ele. O Denit já era para ter iniciado as estradas. Está super atrasado. Não é atrasado, é super atrasado. Para quem tem ideia, uma ponte dessa aqui já era para estar finalizando já com as estradas prontas. Mas infelizmente, o governo que está aí, esse é o padrão deles aí. Deixando essas coisas desse jeito. Para vocês terem ideia, a ponte da BR-080 entre Goiás e Mato Grosso, amarrando mais de ano lá para entregar aquela estrada. A ponte da integração Brasil-Paraguai, mesmo situação. O Bolsonaro deixou praticamente pronto, finalizou. E as estradas ainda não foram concluídas. E aí essa de Xambelar também chegando nessa reta final. Quando Bolsonaro entrou no governo, estava com mais de 5 mil obras paralisadas em todo o Brasil. Assistei dessa aqui, saí do papel. Passou dois anos de pandemia. E praticamente está entregue hoje graças ao trabalho dele, do Bolsonaro. Isso tem que falar a verdade. Hoje ela está assim, graças ao empenho do Tarcísio e do Bolsonaro. Eles estiveram aqui. O Bolsonaro já veio aqui por duas vezes praticamente, pode-se dizer. Ele teve agora por poucos dias. Já não é presidente. E depois o outro, o Marcelo Sampaio, que ficou no lugar do Tarcísio, veio aqui. E o ministro do Lula até agora nunca pisou aqui. Vocês estão vendo? Nunca veio aqui o ministro do Lula visitar essas obras. Também quase não veio nas obras aí. Aí para vocês. Uma obra importante que liga os Tocantins ao Pará. São praticamente 1727 metros de ponte concluída. O Bolsonaro tirou do papel. O Michel Temer assinou em 2017, pessoal. Passou estandeando aí. Parado. Não tinha saído nada. Não chegou nada. Só começou depois que o Bolsonaro chegou. Tirou do papel. Tem a ponte de Santa Filomena, né? Lá no Maranhão, no Maranhão. Com Piauí, se eu não estou errado. Foi entregue também no governo Bolsonaro. E aqui está desse jeito. O pessoal está acabando de levar os últimos equipamentos aqui embora. Tirou até o silo que tinha ali. O silo que armazenava o cimento. Isso aqui foi tirado. Acabou, pessoal. O que o consórcio fez no contrato já foi finalizado. As últimas eram a estação das grades. Aí para vocês a atualização. Comenta aí de onde você está acompanhando. A gente está falando só a verdade. Às vezes o pessoal fica com raiva. Não, ela está falando do Lula, do Bolsonaro. A gente está mostrando o que está acontecendo. Acabou a obra. As caminhões betoneiras já foram praticamente embora. Vocês estão vendo aí? Eles vão tirar o batismo lá daquele lugar lá. Eles vão tirar. A gente vê lá no chão ainda. No chão ainda ali é o silo. Coloquei imagens aéreas para vocês. E eu volto a qualquer momento com mais imagens. Comenta aí. Vocês acham? Os pessoal já estão dizendo aí que isso aqui vai demorar mais de dois anos para entregar. Um ano. Devido ao jeito do trabalho do DENIT. Amarrado. Infelizmente amarrado demais tirar uma estrada dessa. Tem um ministro na mão. Tem dinheiro. Tem tudo. A gente tem uma burocracia danada. Uma amarração daquelas. Está vendo, pessoal? Complicada a situação desse órgão aí. Eles não têm uma equipe para trazer informações para a gente. Muito difícil a comunicação com eles. de o que está acontecendo. Complicado. É um órgão muito complicado. Precisa passar por um processo aí. De reciclagem. Troca de comandos aí. Para poder ter um trabalho melhor. Infelizmente está desse jeito aí. Tá bom? Depois eu volto com mais imagens.